Dois novos concursos no radar, Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e Polícia Civil do Pará. Vamos falar das últimas notícias desses dois certames. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e novos concursos aparecem na área policial. A gente sabe que não estamos aí num momento tão bom como foi nos últimos anos, porém, há ainda boas oportunidades para você que está disposto aí de mudar do seu estado. A Polícia Civil do Pará e a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, a gente teve algumas notícias e eu quero trazê-las agora. Sobre a Polícia Civil do Pará, houve aí um anúncio do próprio governo do estado, ou seja, algo muito quente, que vão ser 237 vagas disponibilizadas, sendo 100 para escrivães e 137 para servidores administrativos distribuídas entre Belém e o interior. Então, distribuídas entre a capital e o interior. Então, assim, é um concurso que é uma oportunidade, é algo que está quente, eu acho que talvez saia até o final do ano, é preciso fazer ainda a despensa de licitação ou a licitação, e o último concurso foi lançado em 2020. Então, você que está disposto para parar a fazer esse concurso, eu acho que é uma oportunidade muito interessante. E é outra oportunidade, essa ninguém está falando, mas eu acabei acompanhando aqui o Bruno, que é membro do canal aqui, mandou para mim, a Michelle também, que é membro, falou, Guilherme, vai sair, é quente, é o concurso da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Houve uma conversa entre o Simpol, o sindicato dos servidores ali das polícias, e, em determinada altura da conversa, foi falado o seguinte, eu quero trazer para vocês aí de maneira inédita. Então, vamos acompanhar aqui. Eu estava falando sobre concurso público. O concurso público, nós fizemos uma conversa com o secretário de segurança pública, o doutor Carlinhos, e ele falou que até o final do ano agora, setembro e em diante, provavelmente saíram mais de tal. Nós vamos estar cobrando também isso dele, tá? Porque o efetivo está muito baixo, por sair civis, e estamos cobrando, cobrando para investigador, para escrivães, para todas as áreas aí novamente. Espera que em breve saia o doutor do concurso, para investigador, escrivão, etc. Todas as carreiras aí da Polícia Civil, que nós temos competência e abrangência. Então, veja, eles foram muito claros, que até o final do ano aí pode sair um concurso da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, com a possibilidade de abranger aí vários cargos, agente, escrivão. Então, realmente duas possibilidades que aparecem no radar. Já tinha visto uma declaração do próprio secretário de segurança a respeito disso, de fazer um concurso, e isso vai ao encontro dessa declaração. Então, estejam preparados, estejam olhando os últimos editais. A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, eu não tenho aqui informação de quando foi o último edital, mas creio que foi já há mais de dois anos. E é isso daí, pessoal. Bora estudar!